Então, a diferença sobre o Olo e o Power, tá? Primeiro, o Power Mind fica aberto apenas por seis dias, depois fecha, cessa por 2018, tá? O Power Mind, ele é um treinamento de 50 horas. É como se fosse um treinamento básico, perto do Olo cocriação. Diferença entre Olo e Power. O Power, eles levam para o mesmo lugar, mas eles têm conteúdos diferentes, tá? Por isso que alunos do Power Mind fazem o Olo cocriação, tanto que a gente já abriu as vendas antecipadas para os alunos do Olo cocriação, foi recorde de vendas também. Então, dá para ver que é muito legal, né? Porque os alunos do Olo, eles fazem o Power Mind assim como o Power faz Olo. Mas, para você que está chegando, a diferença entre eles é o seguinte. Quando eu ansei o Power Mind Quântico, ele foi o meu primeiro treinamento. Ainda quando eu tinha um pouco de dívidas, nós já estavam totalmente me reprogramando, eu já estava num patamar, num mindset incrível. Ele foi o meu primeiro treinamento, tá? E eu conto essa história lá na primeira aula de boas-vindas. É importante assistir a aula de boas-vindas, tá? Nós tentamos regravar esse treinamento e não tivemos essa autorização, né? Por egrégoras que auxiliam esse trabalho lindo. Vocês vão entender lá, nesse áudio de boas-vindas. A diferença é, quando eu criei o Power Mind, ele foi criado baseado no meu conhecimento. Baseado naquilo que eu vinha estudando e que mudou a minha vida. Então, tem 50 horas. Eu não trabalhava com atendimentos. Atendia uma ou outra pessoa, mas eu não tinha referência de estudos de casos de pacientes. Então, foi logo que eu comecei a me reprogramar, que eu me alinhei, que eu comecei a prosperar. E aí, eu dava treinamento presencial, fui para o online e criei. Eu venho do offline para o online, né? Criei esse treinamento, foi o meu primeiro treinamento. Legal. Então, ele é baseado na minha experiência, dos meus estudos, nas técnicas que eu fiz, nos estudos que eu aprendi para reprogramar a minha mente. Reprogramação mental. Show. O holococriação. O holococriação, eu já tinha experiência como treinadora e como terapeuta. Então, a diferença do holococriação é que eu pego todo o meu conhecimento como treinadora, como reprogramadora mental, como treinadora, como palestrante, como terapeuta de sucesso. E aí, o que eu fiz? Eu pego todos esses cases, né? Como terapeuta super breve, que eu já atuava no Brasil todo. Aliás, fora do Brasil também, a gente estava atendendo na Argentina, inclusive presencialmente, né? Então, eu pego essas técnicas de terapia e levo para uma terapia em grupo, dentro de um treinamento de cocriação na realidade. Então, a diferença deles é basicamente essa. Os conteúdos são diferentes, mas eles levam para o mesmo local. Eles trabalham uma cocriação, né? O Power Mind está mais concentrado na reprogramação mental, nas instâncias da mente, para a criação na realidade. E o Olo é criação da realidade, cocriação, são mais técnicas, são 200 horas de curso para 50 horas de curso. Então, você pode tranquilamente começar pelo Power Mind. Em junho, eu vou lançar a única turma do Olo cocriação, né? De 2018, vai ser somente essa turma de junho. Não há como abrir outra turma. dentro da programação que nós temos. E aí, você tranquilamente já está prosperando, já está cocriando. Fazer o Olo cocriação realmente é muito simples, né? Porque você já se torna realmente um criador da tua realidade. E aí, você tem um criador da tua realidade. E aí, você tem um criador da tua realidade. E aí, você tem um criador da tua realidade.